Bom, meu nome é Gustavo Simões, eu sou o diretor e cofundador da Nanox. A Nanox é uma das primeiras empresas de nanotecnologia do Brasil. Desenvolvemos com o apoio da FAPESP, com uma spin-off da Universidade Federal de São Carlos, materiais fungicidas e bactericidas inorgânicos, que usam semicondutores e prata como princípio ativo, que possui um grande diferencial em relação aos bactericidas orgânicos, tradicionais, que é a maneira na qual ele atua, que é através de processos de oxidação. Com isso ele consegue eliminar bactérias e fungos. Nossos produtos são aprovados para contato com o alimento, temos FDA de alguns produtos. E o fato de ele ser um processo oxidativo, ele é um grande potencial, na verdade, para ser um material virucida. Porque o vírus tem uma camada lipídica e, com certeza, os materiais que oxidam, eles vão oxidar essa camada e eliminar o vírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto